Uma vez que eu fatiei o bitstream de entrada nesses bits e agora eu tenho a chance de usar um mapeamento que notem que é uma constelação potencialmente independente para cada subportador. Então, no primeiro tom, no primeiro subportador eu tenho dois bits. Então, esse mapeamento que é a M aqui, eu usaria, por exemplo, essa constelação. Na outra que eu tenho seis bits, eu já usaria essa outra constelação aqui. 2 elevado a 6 dá os meus 64 possíveis símbolos. E a terceira e quarta subportadoras, elas vão usar a mesma constelação de dois bits. Então, muitas vezes eu vou poder fazer isso. Então, em sistemas DSL, por exemplo, que tem um número de tons de 512, eles estariam podendo usar, no caso, a mesma modulação para vários desses tons. Então, aqui só exemplificando, pode ser que do primeiro eu extraio 1 mais J8. Aqui eu não me preocupei em colocar números realísticos, mas só para mostrar que são números complexos que estão saindo dessas modulações.